Céus do Beat Alistão Falei pra ela, não aceito me prostrar mais Poco carro na garagem, muito trabalho Esquece o gingo de conceito, eu quero beiramar Derramar muito uísque de qualidade pro santo Fumando uma bomba Depois que chega no mirante, não bomba Eu descobri quem me faz bem, sou eu mesmo mesmo Se a tempestade se apresenta, juro que não tem Foda-se se você começou, se você começou com essa putaria capital Se quer um remix, não souber pra ser um estrela Eu quero um foguete da NASA pra chegar na lua Cê pode me chamar, posso até me fazer de ocupado Mas eu vou tá lá, baby Invisto tudo pra você, cobro tudo pra você Quem dera, um cooler cheio de que tu te importado Da Califórnia pra tu ficar bem saudinha Você bebe, bebe, bebe tipo tang Que me deve numa trans eletrizante Experiência, se construir uma vida que faz sentido Que pode sofrer de uma razoável saúde De uma razoável situação financeira De uma certa liberdade Tá tudo Mac Não sei se pra você tá tão tranquilo Ver minha evolução constante, tendo a vida em cada track Em breve o pig vai ter tanta grana Que esse pau vai comprar casa em Rosa Norte 3 Cotec Vou pilotar uma nave do meu sonho Com a morena no carona cantando na mixtape Jurava que eu ia ser um frustrado Vai pensar até que eu fiz pacto com sete pés Ouro no meu porta-luba Se tiver chovendo grana, abre o guarda-chuva Olha os caras de 2015 Virando suspeita pra receita federal Eu vou ser a má estrada fora Caldo nada na beira do mar com a maré dando onda com a pista da flora Hoje minha gana me faz correr muito no trilho de ser bem melhor do que ontem Pra ser inspiração pra quem anda na bad alimenta a esperança ouvindo minha sonora Não deixa de ser hip hop Tô na busca de uma melhor condição Hipocrisia é ter desejo de progresso No mundão da superfície que tu deseja e cifrão A Dimas é o meu produtor A Dimas pra minha deliciese A firma tá tipo o trator Melhor sai da reta se não te atropela tipo o verme A Dimas pra minha coroa Meus considerações são breves A Dimas pra quem bota fé na ambição Desmano desde sempre Tá tudo mac Não sei se pra você tá tão tranquilo Vem minha evolução constante Tendo a vida em cada track Em breve o pique vai ter tanta grana Que se pá vai comprar casa em rosa norte Três do tec Vou pilotar uma nave do meu sonho Com a morena no carona Cantando na mixtape Jurava que eu ia ser um frustrado Vai pensar até que eu fiz pacto com setback Eu te amo 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 Obrigado.